Como deixar a conta do Twitter privada pelo celular? Nesse vídeo tutorial, vamos te ensinar passo a passo como fazer. Antes, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho, selecionando a opção Todas. E também, não esqueça de deixar o seu like. Se você quer ter privacidade em sua conta do Twitter e permitir apenas que seus seguidores possam ver as publicações em seu perfil, impedindo que outros usuários desconhecidos vejam os tweets, faça o seguinte. Abra o aplicativo do Twitter em seu smartphone e aqui na linha do tempo da rede social, toque à esquerda a parte superior em sua foto de perfil dentro desse círculo. Nesse menu, deslize essas opções para cima até localizar a opção Configurações e Privacidade. E após encontrar, toque sobre ela. Nessa tela seguinte, toque em Privacidade e Segurança. Ele vai redirecionar para novas opções e aqui na seção Tweets, nessa configuração Proteger seus tweets, toque à direita nesse botão deslizante para habilitar. Pronto. Ao ativar essa função, sua conta do Twitter estará privada. E somente seus seguidores atuais e pessoas que você aprovar poderão ver o que você publicar em seu perfil. Se eu acessar o perfil agora por uma outra conta que não é seguidor, observe que no local dos tweets aparece essa mensagem. Esses tweets são protegidos. Somente após enviar uma solicitação para seguir o perfil e ser aprovado pelo dono, é que será possível acessar o conteúdo publicado nele. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like e conferir outros vídeos com dicas e tutoriais.